Atrás desse monte tem Uma cidade Com casinhas brancas, casarões Moças nos portões, velhos nas janelas E a velha Maria Fumaça Descansa na praça, escutando a bandinha Toca valsas e canções Pros corações dos jovens namorados Atrás desse monte tem Uma cidade Com crianças no meio da rua Brincando com a lua Contando segredos E os velhinhos nos bancos de jardim Assistem ao fim de mais uma tarde Atrás dessa fumaça tem Uma realidade Casinhas brancas, bichadas, palavrões Pecados nos portões Fracassos nas janelas E a velha Maria Fumaça Assiste a desgraça No meio da praça E a bandinha faz o fundo musical Pra mais um funeral Pra mais um funeral de quem cansou de viver Atrás dessa fumaça Atrás dessa fumaça tem Uma realidade Uma realidade Polícias e ladrões Trancas nos portões Grades nas janelas E os velhinhos bêbados E os velhinhos bêbados Nos bancos de jardim Assistem seu fim Atrás desse mundo tem Uma cidade Jesus Cristo Jesus Cristo Quem construiu Quando subiu Naquela cruz E o caminho nos ensinou O amor é o amor É o amor La, 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 la e ... O amor Obrigado.